E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Rupon, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal No vídeo de hoje, galera, eu tô trazendo Fortnite, galera Eu vim dar um aviso no vídeo de hoje de Fortnite, galera Pra quem não tá acompanhando o canal, pra quem não tá acompanhando as lives Graças a Deus e graças a vocês também Com a ajuda de todas vocês Eu consegui finalmente a tag de apoiador do Fortnite, galera Aêêê Então, mano, a tag de apoiador do Fortnite minha tá aqui em cima Então eu peço pra todos vocês que gostam de mim, que gostam do canal Me apoiem, por favor, no Fortnite, galera Por favor, por favor mesmo Que não vai ajudar só eu, vai ajudar vocês, vai ajudar o canal, vai ajudar tudo Tudo, 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 tudo E pra comemorar, eu vim gravar um solo aqui pra vocês E mostrar que eu sou horrível no Fortnite Mas eu tô melhorando, cada dia a mais eu tô fazendo live Todas as semanas, todas as semanas eu tô fazendo live Pra tentar melhorar E galera, mano, vai ser muito bom vocês me apoiarem na loja do Fortnite Porque não vai ser bom só pra mim Vai ser bom pro canal Porque, mano, eu tava meio desmotivado de gravar Meio desanimadão E eu não sei se vocês perceberam Até postei esses dias aí no negócio do canal Só que aí eu recebi um e-mail Apertando se eu queria receber uma tag de apoiador Óbvio que eu fui atrás, né Eu fui atrás, pá Conversei com a Epic E eu consegui, galera E... Mano, isso daqui vai ser... Nossa, minha pilha tá fraca Vai ser muito bom Porque aí eu consigo ver Se vocês gostam realmente de mim Estão gostando dos vídeos O meu ânimo melhorou muito Depois que eu recebi essa tag Não sei se vocês perceberam nas lives Mas o meu ânimo melhorou demais Mano, melhorou 100% o meu ânimo Tá ligado? Porque eu tava quase desistindo do canal Quase parando mesmo Por várias coisas Que eu falei na live e tudo E isso daí me deu um ânimo a mais, galera Me deu um ânimo a mais Então eu peço que vocês acompanhem a live Ative o sininho Que os vídeos vão voltar, mano Em peso, em peso Eu também vou começar a fazer live Na... Twitch TV Tá aqui na descrição Então se inscreve lá na minha Twitch Que, mano, o negócio vai ser doido Vai ser de verdade, mano Mas vai ser de verdade mesmo E vamos jogar aqui essa solo, beleza? Vamos jogar essa solo aqui Que é isso aí, mano Vamos tentar Fazer algumas coisinhas Umas brincadeiras aqui nessa solo Eu sou bem ruim no Fortnite mesmo, galera Eu sou bem ruim mesmo Mas eu me esforço É o que importa Ó, já tá tendo tiroteio Tá tendo tiroteio Toma Por isso que eu não gosto muito da... Da... Que ela demora Pra dar o segundo tiro Mas é isso aí Subimos de level Tamo no 17, mano Vamos aí, vamos aí Vamos aí Fazemos... Fizemos nossa primeira kill E tamo sem arma aqui Tá, eu ia falar Alguém veio nessa casa Toma, toma Toma, toma Na cabeça Só um headshotzinho Vai Toma Isso daí deve ter deixado ele nervoso Mas vamos aí O cara veio querer vir tretar comigo Como vocês podem ver Eu tava quieto Tá bom Levei dois já Shoot, galera Mas eu tô... Já que eu tô sem, né Tem um maluco ali Tá, não é player Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai, deixa ele morrer Deixa ele morrer Vamos aí Ainda risquei muito abrir aqui Vamos, vamos Ele tá... Ó, a safe fechou A safe fechou Tem um maluco pra todo lado Como vocês podem ver Nem deve ser player Vou deixar ele pra trás Vamos deixar ele pra trás Nem é player Eu acho É player sim É player sim Vamos Ai Nossa Eu sou muito ruim, mano Eu sou muito ruim Caramba, mano Tomei um piau Tomei um piau Tomei um piau Mas é isso aí Tomei um piau Mas galera O porquê vai ser bom Vocês apoiarem na loja Vou explicar aqui pra vocês Eu tava muito desanimado Não sei se vocês viram Mas eu tava muito desanimado E com isso, mano Eu consigo ver se vocês Realmente gostam de mim Vocês nem precisam comprar nada Tá ligado Só de me apoiar, mano Eu vou ficar feliz de coração Vai ajudar muito o canal Porque eu vou poder trazer Conteúdos novos Tipo, mostrar skin Mostrar os passes de batalha Ir atrás Que nem vou fazer uma coisa Ir atrás do Deadpool Mano, mas isso me motivou tanto Mas tanto, quem acompanha a live sabe Que eu até Eu cheguei a comprar uma webcam Como vocês podem ver Eu comprei uma webcam E eu não tinha webcam Eu fazia facecam com o meu celular E por isso que as lives Não tinha facecam E eu comprei uma webcam E tipo, mano Me animou demais Me animou demais Vai trazer Fez eu voltar a fazer live Voltar a fazer isso Voltar a fazer aquilo E mano Não é que vai ajudar só eu Tá ligado Porque se vocês realmente gostam De um canal Se eu realmente Tiro um sorriso de vocês Se vocês gostam de ver meus vídeos Vai voltar a ter vídeo Toda semana Mas mano Eu te ajudo E vocês me ajudam Tá ligado Vai ter vídeo toda semana De Fortnite De Minecraft Vai ter de Rocket League Vai ter lives Todas as semanas Todas as semanas Mas pra isso Eu preciso da ajuda de vocês Tá ligado Tipo, vocês tem que mostrar Que tão gostando do vídeo Então eu ajudo vocês Postando vídeo Do jeito que vocês gostam E vocês me ajudam Tipo, deixando um like Compartilhando pros seus amigos Da escola Do futebol Do Xbox Do Playstation Da onde vocês me assistem Compartilha pros seus amigos Isso daí vai me deixar muito feliz Mano, me apoiando na loja Não precisa nem comprar nada Só de mostrar lá Tipo, já Giovanni YT Crazy 007 Ganhou um apoiador Mostra lá Mano, eu vou ver Que vocês gostam de mim Que vocês tão me apoiando E vocês tão, tipo Que eu tô deixando vocês felizes E isso automaticamente Vai me fazer feliz, mano Porque muitos de vocês não sabem Mas às vezes um comentário De apoio Um like Tipo, uma mensagem Que vocês passam Melhora muito Mas melhora muito o meu dia Porque eu tô vendo Que o que eu tô fazendo Não tá sendo em vão Tipo, e o que eu faço O que eu faço mesmo É pra, tipo, arrancar um sorriso De vocês Se vocês tão vendo um vídeo meu Dá um sorriso Dá uma risada Gostam Melhora o seu dia Tô ganho Tô ganho Tá ganho o meu dia Porque eu sei que eu tô fazendo O dia de uma pessoa melhor E a única coisa que eu peço É que vocês retribuam também Entendeu Então só isso que eu quero passar, mano Se você quiser pode deixar o like Pode deixar o dislike Comenta aí qualquer coisa Mas o canal vai voltar em peso Vai voltar, mano Fica, ó Com força O Crazy tá voltando Pode mandar avisar Que o Crazy tá voltando, galera Então é isso aí Muito obrigado mesmo Mano, o vídeo vai ser bem curto Porque eu tenho que fazer uma live Eu vou fazer uma live de 5 horas já já Então, mano Tô adiantando aqui Dois vídeos já adiantei Pra vocês verem como eu tô na correria Tô na correria Vou começar a faculdade Tô trabalhando Mas tô aqui na luta com vocês Então muito obrigado a todos Que assistiram o vídeo Deixa o seu like Mano, comenta aí Por favor Mano, falam o que vocês têm pra falar Uma ideia, uma dica Se vocês realmente gostam de mim E quiser me apoiar Na loja do Fortnite Tá aqui em cima Eu serei muito grato E muito obrigado a todos Família Ah Não vai ser só isso Quem me apoiar na loja do Fortnite Já ia esquecendo Quem me apoiar na loja do Fortnite Vai receber sim alguns benefícios Se você apoiar E me provar Tipo, mandar print Isso e aquilo Eu vou gravar Com você Fortnite Vou gravar pro meu canal E você vai ter mais chances De participar de squad meu Nas lives Entendeu? Tipo, se tem 8 pessoas Querendo participar do meu squad Tem duas vagas Se você me apoiar Você vai entrar nessas duas vagas Entendeu? Então mano Você vai receber benefícios sim Não é que eu sou Não é que eu sou Como posso dizer? Mercenário ou algo do tipo Mas se você me ajuda Eu ajudo Foi do jeito que eu falei Então mano Quem me apoiar na loja do Fortnite Vai ter mais chances De participar dos vídeos de Minecraft E nos vídeos de Fortnite E não que só quem apoiar Vai participar Todos vai participar Como sempre Todos vai participar Mas se tiver faltando uma vaga Tipo, uma vaga Eu vou dar a preferência Quer assistir Globo? Tá doido? Eu vou dar a preferência Pra quem me apoiar Entendeu? Mas não que eu só vou gravar com eles Vou gravar com todos vocês Vai funcionar que nem sempre Então é isso Eu acho que vocês entenderam Muito obrigado a todos E é isso aí galera Falou!